Oi meus amores, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje é terça-feira, dia 30. Eu vou gravar pra vocês um pouquinho do dia hoje, o que a gente vai fazer. Agora tô indo no mercado pra comprar umas coisinhas que tá faltando. Quando eu voltar do mercado, vou guardar as coisinhas e vou limpar a minha geladeira, porque tá precisando de uma limpeza. Não uma limpeza pesada, porque ela não tá muito suja, mas aquela limpezinha de rotina, sabe? Que a gente tem que fazer na geladeira. Então eu vou dar uma limpada e vou organizar tudo, tá? E eu vou gravando pra vocês o nosso dia hoje, como é que vai ser. As crianças estão aqui. O Arthur. Vem cá, Nicolas. O Nicolas tá ali atrás da bola. Corre. Oi, pessoal. Vem. E é isso. Bom, aqui onde eu moro, gente, tá com feriado de 10 dias. Eu creio que onde você mora também tá. Eu não sei como é que tá a situação em outros lugares, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tá com um feriadão de 10 dias. Só os mercados, farmácia, só as coisas essenciais que tão funcionando. Então eu vou ter que levar as crianças, porque meu marido foi trabalhar, não tem com quem eu deixar, então eu tenho que levar eles. Mas a gente vai todo protegido. O Arthur vai com a máscara, eu vou de máscara, a gente leva álcool de gel. E a gente vai se proteger do jeito que dá, né? E é isso. Espero que vocês gostem de acompanhar. Então bora lá pro mercado com a gente. Já estamos aqui no mercado. Arthur aqui, Nicola, já pegamos algumas coisas, ó. Peguei água sanitária, sabão e pó, açúcar, óleo, papel alumínio. Agora vamos pegar leite. Vamos pegar o leite aqui. Pegar isso aqui. Pegar duas caixas. Olha. Olha. Puxa caixa de leite. O que é pau? Peguei. Vira. Papinha, olha aqui. Bolo de tomate. Vou botar esse daqui. Azeite, vai azeite. Mãe. Vou pegar aqui batata palha. Vou pegar essa daqui. Eu gosto dessa aqui extra fina. Palha, miojo. O que é isso? O que é isso? Mãe, o que é isso ou esse? Leva um de carne e um de frango. De galinha, né? Pronto. Aqui nessa parte é isso, gente. Vamos. E o biscoito? O biscoito é na outra parte. Então, é do lado aqui. Tem saída principal. Arthur é o motorista do Nicolas, né, Nicolas? Vamos aqui para a parte do congelado. Olha, a caixa de bobão está R$ 7,45 aqui. Aqui tem peixe. Na parte aqui de fruto. Eu tinha pegado essa uva aqui para o Nicolas na outra vez que eu vim. E ela é muito gostosa. Ela é para criança mesmo. Ela é uva sem semente. É uma delícia essa uva. Gostei. Vou levar de novo. Cadê eu vim? Vou levar essa uva aqui porque é muito gostosinha, né, Arthur? Maçã ainda tem lá em casa, não tem? Tem, tem, tem. Olha a ameixa. Eu gosto. A ameixa? A ameixa, mas está estragada, ó. Se não olhar direito, você leva estragada. Olha o Nicolas lá, Arthur. Aqui, ó. Pegar tomate. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou péssima para gravar vlog no mercado. Primeiro, fico com vergonha. Segundo, porque eu vou pegando as coisas, esqueço o celular, boto o celular no carrinho. E vou esquecendo de gravar, gente. É assim mesmo. Mas enfim, cheguei em casa agora. Vou mostrar para vocês o que eu comprei. Comprei pouquinhas coisas. Foi só para complementar o que já tinha aqui em casa. E é isso. Eu coloquei as coisas aqui em cima da mesa aqui fora. E eu vou mostrar tudo para vocês o que eu comprei, tá? Bom, coloquei tudo aqui em cima da mesa aqui fora. O Nicolas já está querendo comer a uvinha. Ó, comprei essa uva aqui, gente, que ela é kids. Ela é para criancinha mesmo. Ela é bem pequenininha, bem docinha. E ela é sem semente. Ó, que maravilha. Eu gostei muito de comprar essa uva. Espero que eu encontre sempre no mercado. Comprei ameixa, dessa daqui que vem na bandejinha. Que eu gosto muito de ameixa. Comprei para mim. Aí aqui tem açúcar, um quilo. Porque ainda tem açúcar aqui em casa. Dois caixinhas de leite. Arroz, para complementar o que ainda tem. Comprei dois quilos. Batata palha. Biscotinho rosquinha, que é uma delícia. Essa aqui, ó. Eu amo. Com leite. Porque é muito gostoso. Abacate, aí temos cebola, alho, tomate, batata, limão, dois molhos de tomate, um litro de óleo. Aí temos o que? Papel alumínio. Aqui tem biscoitinho. Miojo. É sempre bom ter miojo em casa. Aí temos o que? Comprei banana. Comprei ela assim meio verdinha para não estragar. Aí aqui tem carré. Que é bisteca suína, né? Carne moída. Costela. Dá para fazer ensopadinha com batata, que fica muito bom. Aqui tem ovo, que inclusive já está tudo caindo aqui, ó. Graças a Deus não quebrou. E tem água sanitária, detergente e sabão em pó. Então, gente. Essas aqui foram as nossas compras. Graças a Deus. Sou muito grata a Deus por isso. Deus tem nos abençoado sempre. Então, gente. Não esqueça de agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na vida de vocês, tá? Então, eu sou muito grata a Deus por tudo isso aqui. E, gente. O valor total dessas compras deu R$170,00, tá? E é isso. Agora eu vou higienizar tudo. Passar álcool para guardar. Bom, gente. Eu vou colocar o álcool aqui dentro do borrifador. Porque fica bem melhor para aplicar. Colocar aqui uma quantidade. Só não vou aplicar nas frutas e nas carnes porque eu vou lavar, tá? Então, eu já vou levando as frutas para dentro. Eu vou lavar, vou deixar só as outras coisas que eu vou guardar no armário. Tudo aqui. Bom, agora eu vou começar a higienizar aqui. Estou aqui em cima. Passar álcool e tudo, ó. Bom, gente. Tudo higienizadinho, direitinho. Agora eu vou guardar essas coisas aqui, ó. Fazer uma mágica aqui e vai aparecer tudo guardadinho. Um, dois, três e... Tudo guardadinho, gente, ó. Tudo ok. Bom, gente. Agora eu vou fazer o quê? Vou dar uma lavadinha nessas louças aqui. Não lavei louça ontem à noite e ficou essa situação aqui. Por quê? Eu vou explicar para vocês por que eu não lavei ontem à noite. Porque estava com preguiça. Sim, estava com preguiça. Admito. Gente, sério. Ontem eu fui dormir com uma preguicinha e não consegui lavar a louça antes de dormir. Eu tenho feito isso sempre. Mas ontem não consegui não, tá? E hoje sobrou essa quantidade de louça para lavar. Aí eu vou lavar as louças e depois vou dar uma limpada aqui na minha geladeira. E aí? O que é isso? 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 O que é isso?